Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Estamos de volta aqui no GTA V, mano, hoje pra mim tá dando um aviso aí a vocês, beleza? É que hoje, é 6h30, agora são 6h da tarde, 6h30 não vai ter Vida do Crime galera Eu já avisei isso aí num vídeo que saiu hoje mais cedo, entendeu? Explicando se a série acabou ou não galera Eu expliquei né, que a série não acabou galera, que a série de Vida do Crime não acabou Mas vai acabar no centésimo episódio aí E a segunda temporada vai começar em junho E no intervalo dessa temporada nós vamos ter um filme da série Vida do Crime Quem não assistiu o vídeo, mano, o link tá aí na descrição, beleza? O vídeo saiu hoje, saiu hoje também, entendeu? Colocar o link aí dele na descrição pra você que não viu o vídeo aí Tá pensando, como assim um filme, mano? Como assim um filme? É isso mesmo galera, um filme da série Vida do Crime, entendeu? Mas nesse vídeo aqui eu não vou explicar não Já expliquei, o link tá aí na descrição pra você que ainda não assistiu, mano Vai lá que o vídeo, as informações tá bem da hora lá no vídeo Eu também expliquei porque que a série de Vida Real não tá saindo por esses dias, se ligou? Hoje galera, não vai sair Vida do Crime, entendeu? Às seis e meia, por quê? Porque ontem nós não conseguimos reunir a galera pra gente tá gravando o episódio de hoje Se ligou? É claro que cada um tem a vida dele fora do YouTube, entendeu galera? Tem uma vida social, com família, filhos, trabalho, etc, entendeu? E por isso não deu, mano Mas quarta-feira vai ter o episódio normal E se liga, era só esse aviso aí que eu tinha que dar pra vocês mesmo, mano Hoje não vai ter Vida do Crime, mas quarta-feira tem A série ainda não acabou galera, mas vai acabar Vai ter a segunda temporada que eu já marquei a data aí pra começar, entendeu? Não marquei a data concreta, mas o mês que vai começar a segunda temporada Já falei no vídeo que saiu hoje mais cedo Vão lá e assistam o vídeo pra vocês saberem E também falei sobre o filme que nós vamos fazer da série Vida do Crime, entendeu? Vai tá, as notícias tão bem bacanas que saiu no vídeo de hoje mais cedo, beleza galera? Então é só isso aí, mano Eu peço desculpas aí a vocês por não ter episódio hoje A galera que já tava esperando aí Infelizmente não vai assistir o episódio, beleza galera? É, infelizmente, mano Mas quarta-feira vai ter episódio normal de Vida do Crime, fechou? Então é isso aí, mano, ó O aviso que eu tinha que dar pra vocês Espero que vocês compreendam, entendeu? Não foi culpa minha Ontem na hora de gravar só tava aí o Alisson, o InGames e o Zeca Se ligou, galera? E por isso não deu pra gravar o episódio Porque do meu bonde só tinha eu O resto era tudo o bonde do Zeca E também tem um roteiro, galera Não dá pra ficar mudando o roteiro assim de uma hora pra outra, beleza? Então peço desculpas aí a vocês, entendeu? Não foi culpa minha, não foi culpa da galera Porque cada um tem mais o que fazer Mas claro que a gente também tem que gravar Mas quarta-feira o episódio tá aí, beleza? Então é isso aí, mano, ó Muito obrigado por ter assistido até aqui Eu espero que vocês compreendam Lembrando, se vocês ainda quiserem que eu faça a live de GTA 5 Online Zoando com a galera Deixa aí nos comentários que eu vou tá abrindo a live daqui a pouco, beleza? Abre a live umas 8h30 se vocês quiserem, fechou? Então é isso aí, mano, ó Muito obrigado por ter assistido até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! 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 Tchau!